Salve galera, mais uma motona aí ó, um MT-07, pra gente colocar dois pistões 100 milímetros na bicha aí, aí era bom né, mas não vai ser uma preparação de motona, mas vai ser uma preparação, em que tipo de preparação? A gente vai trocar a coroa do babundo, vai colocar a coroa aqui ó, eu acho que é dois dentes menores, se eu não me engano, que a gente comprou aí ó, a coroa de origirinal, ó, e a coroa dois dentes menores, pra ver se ela passa aí dos 2,99, certo? Pinhão, o gerinal ó, que amarra, pinhão original, que amarra ó, corrente, vamos abrir a corrente te dar uma vez? É com o redentor ou esse redentor? Como? Eu já gosto de rasgar a fronta, ó, agora para fazer o goto, eu gosto de dois tragos, ó, ó, esse bicho ó, Retorno do trem original Esse aqui não tem emenda, né? Ou tem? O original tem emenda? Ah, quase Como que não vai pôr esse trem sem emenda Agora tem que arrancar a balança? Aí gostou, aí bonito, hein? Então a gente vai Colocar a relação menor Dois dentes menor aí Pinhão é original, tá, galera? Pinhãozinho original, ó Pinhãozão bonita, da miséria Pinhão 16 dentes, ó E a coroa aí com dois dentes menor Pra dar um finalzinho aí Pelo menos uns 20 por hora a mais aí É 10 por hora cada dente Então A gente vai trocar aqui a transmissão Vamos mostrar aqui as As dificuldades que vai ser Se vai ser fácil, se vai ser difícil E Bora dar uma volta com ela, né? Pensa que ela vai dar aí 2,99 Fica ligado Ó, pião já foi trocado A Ana tá trocando a coroa Ó Coroa dois dentes menor aí Pra correr mais O bicho é louco, ó Corrente nova já, ó Ó Corrente zera Sem emenda Correntinha filé do boi, ó Quero ver tirar essa roda Agora que vai ser o O saci, hein? Eita Eita Laspira Ó A MTzona aí, moleque, ó Se o dinheiro desse Se eu pudesse Eu ia ter um trem desse Mas infelizmente Não dá Não dá Mas precisa guardar dinheiro Pra comprar um dinamômetro Tem até trava esse trem aí Tem Vou empontar uma trava, bicho Valeu, pelo amor de Deus Não cai não, moto Fica aí Quietinho, moto Cai não, bicho Cai não, bicho Não cai não Do chão não passa, né, galera? Se cair do chão não passa Acho que parece Que tá firme aqui o trem Olha Pera aí então É, pera aí então Que eu já vejo Deixa eu filmar a troca da transmissão aqui Pra uma coroa menor Vai apertar o botão aí, ô cabaço Olha, ele ia apertar aqui já, ô Juninho Ah, ele virou um mordão imortal Ele ia pegar lá no bagulho da outra gira Olha Cara, velho Ia apertar o pit stop aqui Vai, tá doido? Vamos finalizar aqui Certo? Ó Um pouco que a gente volta aí Já com o trem pronto Pra dar um rolezinho pra vocês verem MT pronta Coroinha aí, ó Dois dentes menor Certo? Opa, opa Calma, calma Muita calma essas horas Vixe, nossa Vixe, vixe Ave credo Ave Maria A moto é original, tá, galera? Ó, escapamento do original Vamos dar uma ligada na bicha aqui Vixe, porque tem sensor de presença Não pode esquecer o sensor de presença Senão a gente fica parado na rua Você pode disparar o alarme? Ah, eu vou disparar o alarme Ah, moleque Você viu o botão do agulho de ligar? Ó Pera aí, filhão Só mostrar aqui, ó Ó, borozão Tratorzão, bicho Ah Tio doido Vamos dar a volta ali, filha No trem Deixa eu pegar o capacete do Valentino Rossi Filma pra nós aí É, galera, ó É, galera, bonita, não é, galera? Olha, eu com as heads aqui, galera Peguei, meu bobo Ganhei da hora demais Essas motos, hein, mano Essas motos é monstro, né, mano? E aí, que linda, mano? Linda pra caralho, hein? É, louco Vai vir da hora à frente dela, galera Olha os capacetes do garotão lá Ó Alexandre Barros, galera, ó Autografar tudo mais, filha Alexandre Barros patrocinou a autogira E aí, cachorro Galera, o painel dela que eu achei, eu acho legal O painel dela que eu acho Ó, comprei uma GoProzinha nova Vai chegar pra comprar Lembra? Você comprou? Deve ir com ela, se der, se você quiser ir com ela, né? Não tá aí? Ah, vai chegar ainda Vai chegar ainda Aí, galera, ó Eu não sei onde tá esse negócio Ah, ela, ela para, né? É, galera, tem que ter o sensorzinho lá Que senão Ó, o pai do Rick, galera É que é o pai do Rickão, galera, ó Dá um salve aí Dá uma joinha, ó Esse é o pai do Rick, galera Tá aqui, dá pra né, Ricardo? Não, 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 não Dá uma joinha, mano Isso, mano Bota um aí, dão do banco, mano Ah, lá, lá Vamos lá Pera aí, cara, aí Nossa, vai que vai embora, mano É, Lu, que bom que ele tá lá Todo mundo da câmera dele É bom também, galera É o bagulho de pega, lá Vamos diminuir o que ele tá vindo, galera Olha, vem empinando, galera Olha aí, galera Olha aí, galera É louco, galera O bagulho é doido, hein? Olha os caras ali, galera Olha aí 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 Olha aí, cara Muda, muda, muda aqui Muda, muda aqui Muda, muda, muda aqui